Olá meninas, hoje eu estou aqui para gravar mais um tutorial para vocês O tutorial de hoje vai ser de uma maquiagem para o carnaval, para vocês poderem usar no carnaval É uma maquiagem super colorida e super usável para o carnaval Se você gosta de fazer maquiagens mais elaboradas, mais coloridas para a época Então eu vou ensinar como fazer para vocês Ela é em um tom laranja com rosa, é em azul É bem legal, bem colorida, bem carnaval mesmo Então vamos começar, eu vou começar prendendo o meu cabelo Que está um calor e eu não quero que atrapalhe a maquiagem Então eu vou prender Bom, eu já preparei minha pele Mas você pode começar a maquiagem fazendo a maquiagem dos olhos antes Como essa maquiagem é bastante colorida, eu resolvi usar um jumbo Eu já usei esse jumbo aqui, eu acho Que ele é um jumbo branco para destacar a cor que a gente colocar em cima É da Jordana E eu vou aplicar ele em todo o meu olho Mas você pode aplicar também um primer, se você preferir Eu vou aplicar o jumbo, é mais fácil Assim E depois eu vou espalhar, pode ser com o dedo Ou com um pincel Vou espalhar com o dedo Espalha bem para não ficar nada marcado Pode subir esse esbranquiçado até a sobrancelha Que é uma maquiagem bem carregada E agora eu vou começar a maquiagem em si Bom, nos cantos, no lado lacrimal do olho Eu vou estar usando uma sombra laranja Mas aí você pode usar a cor que você preferir, tá? Eu vou usar essa laranja aqui, que é bem laranjona Dessa paleta da ARC E ela também é bem brilhosa Essa aqui laranja E eu vou aplicar ela só no comecinho do olho Eu vou pegar um pincel assim, de cerdas sintéticas Vou pegar o laranja Não sei se esse ventilador está fazendo barulho Mas é porque está calor demais E vou aplicar ele só nesse comecinho do olho Assim Agora eu vou vir na minha paleta de 88 cores mate Mas você pode substituir essa paleta por cores Você achar em paletas menores E eu vou pegar uma sombra que é um pouco mais amarelada Um pouco não Ela é amarela Essa daqui, ó Eu vou misturar essa sombra amarela aqui Com essa laranja aqui, ó Eu vou misturar elas e vou passar por cima desse laranja Vou aplicar por cima Vou pegar só um pouquinho do amarelo Para colocar mais na entrada do olho Agora eu vou pegar uma sombra rosa Da mesma paleta Vou pegar esse rosa bem vivo aqui Esse aqui E vou aplicar depois do laranja Passei o rosa Agora eu vou vir com um roxo, certo? É... da mesma paleta Vou pegar esse roxinho aqui, ó E vou aplicar mais no cantinho externo ainda E agora, como é uma maquiagem bem... Bem pan Eu vou usar um pigmento azul da NYX Esse é o Space Pure Agora eu vou aplicar esse azul No meu côncavo Então, muito cuidado Para não fazer meleca Eu vou usar um pincel bem pequenininho, ó E vou aplicar ele devagar Tira bastante o excesso Começa a marcar esse côncavo com esse azul Ó Vai ficar mais ou menos assim Agora, perto da sobrancelha Eu vou passar uma cor iluminadora Eu vou passar logo um branco Esse aqui Rente a sobrancelha Assim Agora, vamos... A parte de cima já está quase pronta Agora a gente vai delinear os olhos Eu vou delinear com um delineador em gel Com um pincelzinho chanfrado Vou pegar o delineador em gel E vou fazer um delineado até que bem grosso Vou fazer mais grosso E agora aqui no ladinho, ó Eu vou fazer um risco E aí eu vou puxar E agora a gente vai continuar ele vindo pra baixo E agora eu vou passar um lápis branco Pode ser o jumbo que eu usei mesmo na linha d'água Assim E agora os olhos ficaram mais ou menos assim Eu vou aplicar dois estrazinhos aqui do lado Então vamos lá Se quiser você pode pôr dois Eu vou pôr dois aqui E a mesma coisa do outro lado E agora se você quiser Você pode colocar cílios puxiços Eu tava com cílios aqui pra colar pra vocês Mas aí eu perdi um par Então eu vou passar camadas e camadas de máscara E aí E aí E agora é limpar toda essa bagunça E depois é sempre bom você passar um corretivo Que aí vai fazer com que essa parte aqui de baixo Ela fique bem certinha Fazer um pouco aqui de corretivo E agora eu vou espalhar E a maquiagem fica assim dos olhos Super colorida Com os strass aqui do lado E agora vamos pra pele Eu vou usar um blush normal Bem brilhante É um Dudu da Molinos Cor Inocence E ele é metade bem brilhante E a outra metade menos Vou aplicar nas maçãs Vou misturar as duas Certo? Bem gay E nos lábios você pode escolher Ou tipo, você pode escolher um rosa Assim Ou um vermelho Qualquer cor que vai bem Porque é carnaval Eu vou usar uma corzinha bem assim Cor de pele Que é essa daqui Esse batom aqui da Elk Que é o número 1 Nossa, minha mão tá linda, né? O número é 197 Nude E eu odeio o cheiro desse batom Mas tudo bem Assim E a maquiagem ficou assim, gente Não é assim Tão complicada De se fazer Como vocês viram Ela fica super legal E assim Bem chamativa Pro carnaval, né? E é isso, gente Eu não sei se no vídeo Tá parecendo certinho Como a maquiagem ficou Mas eu vou colocar O meu blog aqui embaixo Pra vocês verem O resultado final Com várias fotos Dos produtos que eu utilizei Então eu vou colocar O endereço do meu blog O endereço do meu blog Aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado E se inspirem nessa maquiagem Pra eu fazer a maquiagem De vocês do carnaval Pro carnaval E é isso Se joguem no brilho No glitter Nas cores Eu vou deixar todos os links Da fanpage do facebook Pra vocês curtirem Aqui embaixo Tá bom? Então é isso Um beijo E até a próxima